Vitor Pereira começa a pensar em mudanças no time, para a estreia da Libertadores, Inter faz contra a proposta por Bruno Mendes e envolve medalhão no negócio, Fiel pede lateral do Flamengo no Timão, que poderia cair como uma luva e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, contratado no ano passado e chegando aí com uma certa desconfiança por boa parte da fiel torcida, o lateral esquerdo Bruno Melo pode ser uma novidade na escalação no jogo de estreia do Corinthians na Libertadores na semana que vem. Tudo porque, de acordo com algumas informações, o jogador que ainda está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, vem sendo meio termo para Vitor Pereira entre as opções da posição. Ele é mais maduro que Piton, titular da posição, e mais intenso que Fábio Santos, reserva de imediato do time. Por isso, dependendo de sua evolução física até o dia da partida, Vitor Pereira pode sim optar pelo lateral de 29 anos para começar entre os 11. Bruno vem agradando nos treinos do dia a dia, e já no primeiro jogo de Vitor Pereira, acabou entrando no segundo tempo para formar uma linha de 3 e mudar o esquema do time. Talvez por esse diferencial de poder atuar como um zagueiro, e sua qualidade no jogo aéreo dê a ele vantagens sobre seus concorrentes. E falando assim, pode até parecer que ele é o cara, melhor lateral esquerdo que a gente tem, mas não. Só que no momento, ele é o meio termo entre os seus concorrentes, e talvez para essa ideia de jogo do português sirva até que melhor. O que vocês acham disso? Aprovam a titularidade de Bruno Melo na Libertadores? Comentem aí! O Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira, com alguns dias de antecedência da estreia na Libertadores, na altitude da Bolívia. E para essa manhã, vou até tentar ser mais objetivo, porque realmente foram muitos detalhes. O Willian voltou a aparecer em campo, depois de ter ficado apenas na parte interna do CT, fazendo trabalhos de fortalecimento. Cantijo voltou da seleção e iniciou os trabalhos nessa semana. Mantuan e Bruno Melo, ambos lesionados, seguem na transição física. O goleiro Ivan voltou a treinar com o grupo, depois de ter sentido um leve desconforto na coxa. E Fagner e Luanel Messi, melhor que o Luva de Pedreiro, seguem na fisioterapia e são dúvidas para terça-feira. Basicamente foi isso. Muito trabalho, muito empenho dos jogadores e muito trabalho físico fiel, que foi detonado pela comissão técnica do português. É isso aí. Depois de passar o Paulistão atuando pelo Santo André, o volante Tiaguinho já pode voltar ao Corinthians em abril. Porém, essa volta não deve chegar nem a acontecer, já que segundo informações do meu timão, a Ponte Preta, rebaixada no Paulista, confirmou que pretende contar com o jovem de 25 anos para a disputa da Série B nesta temporada. Além deles, outras equipes não divulgadas também mantêm o desejo de negociar com o atleta. Mas caso ele escolha ir para Campinas, ele será apenas o sexto jogador com vínculo com o Corinthians. E isso fora o goleiro que tem lá também, mas já não tem mais contrato com a gente. Pois é, foi só a diretoria acabar com esse Sub-23 e já criaram um novo jeito para dispensar esses jogadores fora do planejamento para o restante do ano. É complicado, né? Lembrando que por aqui, Tiaguinho chegou em 2018 e disputou apenas 14 partidas pelo profissional. De resto, ficou vagando entre equipes do interior e o Sub-23 do timão. É, Tiaguinho, vai para a Ponte Preta que lá é o seu lugar mesmo, viu? Um dos melhores centroavantes da base do Corinthians atualmente, que certamente já deveria estar no profissional nesta temporada, e falo isso até com uma certa segurança, Giovani parece não estar com a faca e o queijo na mão como antes parecia. Tudo porque o jovem de 18 anos segue emprestado pelo capivariano até o dia 13 de julho e a diretoria ainda não deu certeza sobre exercer o valor de compra para contratar o jogador em definitivo. Segundo o presidente do Willi Monteiro, o timão pretende comprá-lo e já estão se planejando, mas ele alega ainda ter um prazo para isso. O valor descrito no contrato de Giovani é de 3 milhões de reais, e apesar da cautela adotada para essa definição, a diretoria já não tem mais a mesma convicção de antes. Paralelo a isso, o Flamengo segue monitorando a situação do atleta em busca de qualquer brecha da diretoria corintiana. Lembrando aqui que no começo desse ano, o atacante Cauê foi vendido ao Lomeo SK da Bélgica, porque o timão já tinha definido que não queria mais contar com o jogador, e se continuar assim, o Giovani pode sim ter o mesmo destino. Claro, ele também não é mais uma unanimidade nesse elenco. Acredito que a copinha serviu mais para queimar essas promessas do que o contrário, mas para quem já acompanhava ele na base, no sub-20, sabe o potencial que ele tem, independente do que foi feito na copinha. Enfim, de qualquer forma, é bom a diretoria não deixar para resolver de última hora, porque os cariocas podem muito bem chegar e levar o garoto sem dó. E aí, fiel, o que vocês acham? Vale a pena comprar o garoto ou ele nem é tudo isso mesmo? Comentem aí. Sabendo que o Inter não está tão afim de arcar com os quase 30 milhões de reais para ter Bruno Mendes, o Corinthians recebeu recentemente uma contra-proposta dos gaúchos pelo jogador. Na ocasião, o Portal Lance noticiou que eles manifestaram o desejo de contar com o Uruguaio, e com isso ofereceram o zagueiro Victor Cuesta para bater uma parte financeira do negócio. O argentino, de atualmente 33 anos, já teve seus momentos de glórias no Colorado em meados de 2019 e 2020, e até que poderia sim ser um bom reforço, só que atualmente já vem sendo ali meio que caçado pela torcida gaúcha, e também não teria condições de ser rebendido no futuro. Por isso, a diretoria resolveu agir rápido e recusar o negócio, deixando claro que é assim. Ou eles pagam a cláusula pelo Mendes, ou não vão fechar negócio. Só lembrando aqui, fiel, que essa cláusula é opcional, e ela está avaliada em mais ou menos 6 milhões de dólares. E assim, caso eles não queiram pagar, aleguem não ter dinheiro, não sei o quê, o que vai acontecer é o seguinte. O Mendes vai retornar para o Parque São Jorge no meio desse ano, onde tem contrato até o final de 2023. E aí, vai voltar a ser uma opção no lado direito da zaga para Vitor Pereira para o restante da temporada. E aí, fiel, será que realmente vale a pena trocar o Bruno pelo Cuesta e mais uns 5 milhões de reais, talvez? Bom, eu acredito que nem o Andrés, louco da cabeça do jeito que ele era, fazia uma cagada dessas. E desculpem, mas seria muita cagada a diretoria aceitar uma proposta dessas também, né? O que vocês acham? Precisando de um lateral esquerdo, porque os três que tem no elenco não são lá de confiança da torcida, o Corinthians poderia muito bem fazer uma aposta em quem já está aqui mesmo no Brasil. Estou falando de Ramon, jovem de 21 anos do Flamengo, que entrou na lista de transferências dos cariocas. E isso porque eles acertaram a contratação por empréstimo de Ayrton Lucas, ex-fluminense e que até então atuava pelo Spartak de Moscou da Rússia. Claro que a diretoria do Mengo não vai liberar uma de suas promessas por qualquer coisa, por qualquer valor e ainda mais para um clube do Brasil. Mas eu acredito que eles não devem recusar uma proposta de empréstimo para um clube grande, que vai brigar por campeonatos importantes nesse ano e ainda servir de vitrine para um jogador que já está meio esquecido por lá. Detalhe que desde 2020, Ramon jogou apenas 30 partidas pelo Flamengo, amargando na maioria das vezes na reserva para Felipe Luiz. Ainda assim, tem bastante carinho dos cariocas por ser do Ninho do Urubu. Mas e aí, fiel, o que vocês acham de Ramon Fulgo Ramonzinho? Seria uma boa para ser titular e ainda rejuvenescer esse time? Bom, eu sinceramente acho melhor do que o Cipriano que vem sendo cogitado aí na mídia, hein? Além de ser mais novo também. O que vocês acham disso? Topam essa negociação? Olha lá, hein? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho